de tiros na porta de ferro do bar, na lateral e no painel do carro que estava parado em frente ao estabelecimento. Na calçada, cápsulas deflagradas. Tiros que, segundo a polícia, foram disparados pelo comerciante sul-coreano Won Kui-un, de 51 anos, depois de uma confusão no bar, que fica na esquina das ruas da Graça e Júlio Conceição, no Bom Retiro, região central de São Paulo. Tudo aconteceu por volta da meia-noite, quando o estabelecimento já estava prestes a fechar. Antes dos tiros, o irmão mais novo de Won veio até o bar para comprar cigarros. Ele ia pagar com o cartão. Por isso, o estabelecimento colocou um real a mais em cima do valor do maço. Mas o cliente não aceitou. Houve discussão seguida de briga. Como o irmão não voltou para casa, o coreano ficou preocupado. Veio até aqui. E quando chegou aqui no bar, encontrou o caçula caído, ferido, com a perna quebrada. Won foi até a casa dele, buscou uma arma e, em seguida, fez os disparos. Um dos donos do bar foi baleado e Won fugiu após os disparos. A polícia foi chamada. E funcionários do local informaram aos PMs o endereço do sul-coreano. Este prédio, há uma quadra dali. O comerciante foi preso em casa. No apartamento, os policiais encontraram três pistolas. Uma 380 e duas 635, além de muitas munições de diferentes calibres. Tudo escondido num fundo falso dentro do armário. A arma do crime não foi encontrada no apartamento, já que o Won disse que a jogou em um bueiro. Ele foi preso em flagrante e levado à delegacia do Bom Retiro. Em depoimento, o comerciante disse que também foi alvo de disparos vindos de dentro do bar e mostrou um ferimento que parecia ser um tiro de raspão. A polícia vai investigar a suposta troca de tiros e já solicitou as imagens das câmeras de segurança do bar e procura por vídeos registrados por outros equipamentos da região. Nós tentamos conversar com representantes do bar que não quiseram comentar o ocorrido. O sócio, ferido por um tiro na virilha, foi levado para a Santa Casa e não corre risco de morrer. O irmão de Won Kuyung foi atendido no mesmo hospital com fratura na perna. O comerciante sul-coreano foi indiciado por tentativa de homicídio, porte legal de arma e munição e encaminhado para audiência de custódia. O gerente do bar, acusado de agressão, responde por lesão corporal. E o irmão agredido, por injúria, já que teria feito comentários racistas ao gerente no início da discussão.